Oi, boy! Tanto de fotos... Canela, tu acha um chocolate gordo? Eu não queria sumir pra vocês. Nossa, eu já igual a minha dona. Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vlog que eu sei que vocês amam e eu também. Então, desde já, não saia desse vídeo sem se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Insta que a gente tá batendo papo por lá todo dia. E hoje, gente, eu vou gravar vídeo pra mostrar pra vocês o meu dia. Tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Ainda tô de pijama, apesar de já ser perto do meio-dia. Eu ainda não tirei pijama hoje de manhã. Fiquei fazendo algumas coisas por aqui. E agora eu vou gravar pra vocês. Daqui a pouco eu vou almoçar. À tarde eu vou sair e vou levar vocês comigo. Então, eu espero muito que vocês gostem de passar o dia de hoje comigo. Gente, eu tenho um publi hoje pra fazer. É um trabalho. E nesse publi eu preciso tá com um look monocromático. Eu queria usar um look todo preto, mas eu não sei o que usar. Acho que eu vou pegar uma calça preta e uma blusinha. Né, não vou usar acho que vestido, né, em saia. Porque esse tempo tá meio maluco, eu tenho medo que chova. E como eu vou sair... Deixa eu ver as blusinhas pretas que eu tenho. Como eu vou sair... Daí eu não quero ir de perna de fora. Eu tô mal de blusinha preta. Hum, tem essa aqui. Mas acho que é calor. Ó, eu tô mal, mal de blusinha preta. Vixi. Tenho mais t-shirt mesmo, sabe? Camiseta. Agora, blusinha mais arrumada. Eu tô ruim pra caramba. Opa, até caiu essa. Será que é pra ser escolhida? Deixa eu ver. Bom, essa daqui é uma boa opção. Porque ela é bonitinha. Ela tem as mangas de couro, ó. Ela é bem diferente. Mas com o que que eu vou combinar isso aqui? Ela é uma t-shirt bem larga. Bem grandona. E aí eu não sei com o que que eu vou combinar. Vamos pensar. Gente, ainda não decidi a roupa que eu vou. Fiz pelo menos a maquiagem. Que pelo menos isso já fica pronto. E vou almoçar. Colocar uma roupa. Que agora eu tô só de sutiã. Escolhi só os shorts, na verdade. Eu já tô com os shorts. Mas a blusa eu ainda não escolhi. Porque eu não sei qual que eu vou colocar. E... Não sei, vamos ver. Pelo menos a maquiagem já tá pronta. Então depois é só escolher a blusinha. E aí eu vou fazer a foto do look. Gente, meu boy já está aqui. Oi, boy. Tô aqui com o look todo preto. Escolhi esse daqui. E a gente veio aqui num lugar, numa rua. Pra acharmos um portão. Pra fazer a foto. E o relógio é esse daqui. Que é o meu publi. Então... Eu vou ali tirar a foto. Vocês piscaram. E a gente já tá dentro do carro. Porque o Bruno vai pro escritório. E eu tenho algumas coisas pra fazer na rua. Tenho que ir ao banco. Tenho que ir no correio. Depois eu tenho terapia. Então vamos fazer tudo isso juntos. Meu benzinho veio trabalhar, né, bebê? Aham. Aham. E aí depois eu vou mostrar pra vocês as fotos que eu tirei. Do publi. Só pra vocês verem. Que a gente tira, tipo, 50 fotos e usa uma. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que ter muitas opções e usar melhor. E aí Música Gente, cheguei em casa agora. Já fiz tudo que tinha que fazer lá na rua. Fui no banco, fui no correio, fui na psicóloga. Agora voltei. Já gravei o publi que eu tinha que gravar stories. E vou mostrar pra vocês o tanto de fotos que eu tiro pra escolher uma. Pra vocês terem uma noção de que não é simplesmente tirar foto e postar. Como muita gente acha que é o trabalho de uma influenciadora. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui meu celular. Então a gente tava nesse cenário aqui pra tirar as fotos. Aqui o Bruno tava testando a luz e tal. Eu tava ainda de cabelo solto. A gente viu que não ia ficar legal pegando esses fios aqui em cima. Aí a gente começou a tentar outros ângulos assim, ó. Aí aqui pegava esse chão que a gente não queria. E a gente tentou nesse cenário aqui. Mas eu não gostei desse cenário de muros. Aí a gente voltou pra esse cenário aqui. Fizemos muitas fotos assim. Mas aí eu fiquei descabelada aqui atrás, ó. E como é uma foto de um publi, eu falei Não, amor, tem que me ajeitar. Aí eu virei um pouco a cabeça. Porque daí não aparecia os fiozinhos ali atrás. Tá vendo? Aí olha só, o tanto de fotos pra gente escolher uma. Eu gostei dessa. Também gostei dessa. Só que aí abriu o sol. Tá vendo? Tipo, aqui a gente tava na sombra ainda. Aí abriu o sol. Aí eu não conseguia rir por causa do sol. Ele ficava... Deixava meu olho muito pequenininho. Ai, que dificuldade. Aqui, ó. Deixava meu olho muito pequenininho. Então também não gostei tanto dessa foto. Aí eu fui lá pra tentar fazer essas fotos aqui. Aí eu fiz aqui. Daí o pé do Bruno tava aqui na frente. Aí já não dá de aproveitar algumas fotos. Aí aqui ficou tudo muito embaçado. Então, olha o tanto de fotos também pra usar uma só. Aí aqui a gente tentou tirar algumas fotos assim. Queria uma foto... Olha que linda, princesa. Aí eu queria umas fotos de lado. E aí, ó os cabelinhos. De novo, os benditos dos cabelinhos ali. Não dava também. Aí foi, 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 foi. Até que a gente tirou as fotos. Aí eu gravei também os stories. Que é esse daqui. Esse daqui do relógio. E também esse daqui. Aí eu editei as fotos. Ó, aqui já é a foto editada. Aqui é o stories, então aqui as fotos editadas. Que eu só coloco um filtro e tal. Aqui eu tenho que depois recortar. Porque eu não quero que pegue essa parede aqui do lado. E aí sei que aqui estão as fotos prontas, ó. Então essa foto, essa e essa daqui. E aí eu vou postar lá no Instagram. Que é um publi que eu tenho que postar. Agora tem um neném aqui. Coisa mais linda do mundo. Tem um neném que tá, coisa mais linda do mundo. Que tá deitada na minha coberta. No meu sofá é... De quem que eu tô falando? De quem é? Quem é que eu tô falando? Quem é? Procura. De quem que eu tô falando? Minha leitoa. Minha leitoazinha linda. Pincheja. Cadê o mano? Mano? Hein? Cadê o maninho? Acho que eu nem mostrei pra vocês o meu lookinho, né gente? Não fui de chinelo. Mas usei esse lookinho hoje. E agora eu tenho que tomar banho. Nem tô ligando muito. Porque tá cheio de pelo no espelho. Mas amanhã a faxineira vem limpar aqui em casa. Eu peço pra ela limpar o espelho. Dei uma breve... Breve. Eu disse breve organizada nessa mesa. Porque amanhã também tem que limpar a mesa. E aí eu vou colocar uma toalha pra não riscar o vidro nem nada. E aqui temos duas crianças dormindo e eu precisava ir tomar banho. E eu não gosto que eles fiquem... Canela? Tu achou um chocolate gordo? Tu não pode comer. Canela? Filho, não pode. Tá... Filho, chocolate não pode. Você pode morrer, louco da cabeça. Eu tava comendo isso aqui, quer ver, gente? Ó, a outra chegou de acordar a sua irmã, coitadinha. Tava comendo isso aqui, ó, gente. É uma delícia da garoto esses batons. É uma bolinha de batom, assim, tipo um M&M só que de batom. Não tá nem focando pra vocês. Enfim, é tipo um M&M só que de batom. É batom... Batons. E aí eu tava comendo um chocolatinho aqui e caiu um e eu não tinha visto. E o senhor Canela não perde tempo. Não perde tempo, senhor Dúcio. Não perde tempo, comeu chocolate todo. Deita em cima da sua irmã que você ama. Cheira o cangote do Canela. Isso. Ai, que delícia de irmãos. Dorme aqui, dorme. Ó ele bravo. Vai, range pra sua irmã, range. Range pra sua irmã, range, range. Dá uma cheirada aí no cangote do Canela, filha. Dá uma cheirada aí no cangote do Canela. Gente, quando pegamos a pérola, ano retrasado, né? Em 2018. O Canela ficou um mês sem olhar pra gente. Até hoje ele não gosta. Para de se coçar. O que tem aqui? Posso ver? Foi a sua barriga, louco. A barriga dele roncou. Ele deu um pulo. Foi a sua barrigona de leitão. A sua barrigona de leitão. A sua barrigona de leitão. Foi, filho. Foi. Vamos lá pra fora que a mãe tem que tomar banho? Vamos lá pra fora que a mãe tem que tomar um banhão? Vamos? Que o papai ainda não chegou? É, o papai não chegou. O papai não chegou, meu ursinho. O papai não chegou. Vamos. Vamos lá. A orelha do Canela é tão branquinha, gente. Da Pérola não é, ó. Da Pérola é rosa. Mas do meu Canela é bem branquinha, mãe. Vamos pra fora, gostoso. Ele já sabe, ó. Pra fora é pra fora. Outra se faz de desentendida, né? Finge que não é nem com ela. É. Ai, que preguiça. Vamos pra fora? Ei, sua desconcertada. Tô falando com você. E olha só quem já chegou e já fez a janta. Por aqui temos Happy 10. Com queijinho derretido. Presunto. E suquinho, gente. Não vou mostrar o Bruno. Porque ele tá sem camisa. Pra variar nesse calor, né, gente? E aí ele fez nossa jantinha. E vocês também já comeram, né, Gordo? Já comeu. Já comeu. Todo mundo. Hora de jantar. Olha quem que quebrou a unha, gente. Ai, que droga. Minha manutenção. Essa semana que vem. Droga, droga, droga. Pelo menos é na mão direita que eu uso o celular. E aí eu geralmente mostro a mão esquerda pra gravar stories, produtos, enfim. Então não vai aparecer tanto. Mas dá uma desequilibrada, né? Fica feia. Tadinha. Gente, eu não queria assumir pra vocês. Mas sim. Esse ano estou assistindo o BBB. Mas é só por causa dos influenciadores. Assim. Tô com o pé na jaca, mas não tanto, entendeu? Tô só assistindo por causa da Rafa, gente. Minha torcida é pra ela. Comentem aqui embaixo quem que vocês estão torcendo nessa edição do BBB. Eu tô torcendo pra Rafa Kalimann e é por isso que eu tô assistindo. Comentem pra mim se vocês também estão assistindo essa edição do BBB. E pra quem que é a torcida. Olá, boas noites. Quando minha mãe me apera lá. E neste momento eu estou querendo dormir. Mas as minhas mamães, minhas mamães não deixam. Ai, é muito gostosa. Luquinha, o que aconteceu? É, às vezes eu gostaria de poder conversar com as minhas mamães. Pra poder falar pra ela que isso eu não gosto. Olha a minha cara de feliz. A vida tá muito triste neste momento. Ai, gostosa, dona mãe. Por favor, humanos. Não seja igual a minha dona. Seja sim. Os amigos aos aos agradecem. A mãe é querida, né? A mãe é querida, né? Papais, pode me ajudar. Gostaria de morder o nariz dessa... Humana. Eu estou ficando nervosa. Já acabou, Jéssica. Minha pitirica, minha pitirica. Ai, mas como é que aguenta? Como é que aguenta? Obrigado por gritar no meu ouvidos. De nada, neném. A família canina agradece. Boas noites. Boa noite, minha filha. Boa noite. Gente, acabou-se Big Brother, vamos dormir Já são meia noite e pouco Ai ai Amanhã é um novo dia, tá caindo um mundo Em chuva, nossa essa semana Tá com muita previsão de chuva aqui pro estado E aqui Não sabe chover pouco, aqui quando chove É chuva valendo mesmo Tô com a roupa Cheia, cheia, cheia De pelo, porque eu tava com a pérola Abraçada, mas tá bom Vou dormir agora Que amanhã é um novo dia De um novo tempo que começou Espero que tenha gostado do vlog De hoje Vou escovar o dente agora Não saia daqui sem se inscrever Nesse canal se você ainda não for inscrito E me siga lá no insta Também, tá bom gente Um beijo